E olha essa imagem de um encontro diferente. A menor mulher do mundo aparece ao lado do homem mais alto do mundo. Sabe aquela brincadeira que a gente vê na internet? Equilíbrio é tudo? Pois bem, o turco de 41 anos e 2,51 metros de altura se sentou ao lado da indiana que tem 30 anos de pouco mais de 62 centímetros. Uma emissora do governo chinês transmitiu um encontro que aconteceu em um evento realizado pelo Guinness Book, na Califórnia, Estados Unidos. E, gente, vou falar uma coisa. Ela é do tamanho... Ela não chega a ser maior que a canela ali do homem, gente. Eu fiquei impressionada. Ela precisa, inclusive, de ajuda de uma outra pessoa para ser colocada. Meu Deus! É praticamente uma criança. Se você olhar de longe, quando eu vi essa imagem a primeira vez, eu achei que era uma criança. Eu falei, gente, eles estão comparando uma criança com um adulto? Mas, não, gente, é uma mulher de 30 anos, tá? Ela tem 61 centímetros e foi ali ver como que é a vida de alguém que tem um pouquinho mais de tamanho que ela, o homem de 2,51 metros. É uma imagem tanto quanto inusitada, né? É uma imagem tanto quanto em um homem que tem 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 um homem que Obrigado.